Legendas por TIAGO ANDERSON Ameaça é crime Mundus passou de rei dos demônios para rei dos adiotas Canibalismo Capcom Ninja Theory A escolha dessas duas bandas para a trilha sonora do jogo foi sensacional As músicas casam muito bem Mas todas essas músicas tem copyright O que implica que eu não posso colocar nenhum aqui Então... Por que DMC Devil May Cry? Devil May Cry? Devil May Cry? Anonymous? Falar para atirar ilegalmente em alguém na TV aberta nunca é uma boa ideia E ainda por cima, você falou palavrão em uma TV aberta Nessa cena o braço do Dante está sem a escrita que ele estava na cena anterior O que aconteceu? A tinta sumiu quando ele entrou no limbo? Eu achei que essa pizza fosse outra coisa Entenderam? Rebelião? Rebelião é o nome da espada dele? He, he, uh... Por que suas armas estão no limbo? Você claramente estava sem elas quando entrou aí Dante! Não pegue! Meu nome é Cat, eu não sou um demônio! Eu ainda estou no mundo real, você está no limbo! E ninguém, nem mesmo um daqueles colaboradores dos demônios, escuta essa conversa e arrasta Cat para o limbo também E, de novo, por que seus pertences estão sendo arrastados para o limbo com você? Isso foi muito mentiroso Até para os padrões da série Aham! Um easter egg! Ok, então Vamos lutar Dante, espere! Espera, ela deveria ser capaz de fazer isso? Ela mesmo disse que não está no limbo com o Dante Então ela não deveria ser capaz de ativir os demônios dentro do limbo Deveria? E mesmo que essa imolotável seja uma daquelas bruxarias que ela faz Isso ainda deveria ser possível? Game over Game dera Todo mundo nesse universo sabe o seu nome Mas ainda assim ela ajudou Deixa de ser otário, otário Agora que eu parei para pensar, essa história é tão clichê Alguém ou alguma coisa manipula o mundo de alguma forma E um pequeno grupo de pessoas consegue ver a verdade e luta contra isso Jogo implicando que pessoas famosas são ligadas ao demônio O tom de voz do Virgil faz soar que ele está fazendo uma pergunta Mas a legenda tem uma exclamação Eu sou seu irmão Virgil, é tudo o que você precisava dizer nesse momento Eu tenho quase certeza que essa frase é uma citação do general e filósofo chinês Sanzu E sim, eu pesquisei De novo Eu sou seu irmão Virgil, é tudo o que você precisa falar Que tal abrir uma loja e caçar demônios para ganhar dinheiro? Ah, não, espera Exposição Como você achou os seus segredos? Alguém te contou que você era um Nephling? Ou você simplesmente teve a ideia genial de em algum momento da sua vida entrar nessa casa abandonada e explorar ela? Dante era um burguês safado A voz do Hunter tem eco na cabeça do Dante O que indica que ela é completamente vazia O Dante acabou de absorver o Carnificina A frase do Dante faz soar uma pergunta, mas na legenda tem um ponto final É certo que você esqueceu E se não fosse o Virgil, você nunca ia lembrar Quem diria que você podia ter feito isso antes, hein, Virgil? Um destino pior que a morte, clichê? É conveniente os grafites ao redor deles ilustrarem a história Anteriormente em Devil May Cry Mano, você não pode falar isso, não tem jogo antes desse Droga Isso não é necessariamente uma traição A menos que a Eva fosse mulher do mundo O que me faz pensar que o Dante e o Virgil nasceram de uma traição E... Quer saber? Deixa isso pra lá Se a união secreta era proibida Por que eles não se uniram abertamente? Porque, according to Legend The only beings that can slay a Demon King Are Nephilim A hybrid of Angel and Demon Nephilim são filhos de anjos com humanos E não filhos de anjos com demônios E, aliás, de acordo com alguém ou com alguma coisa Somos as únicas pessoas que podem fazer tal coisa Já podem subir os créditos Então, Mundus matou a nossa mãe E imprisou o nosso pai Sim E nós somos o afim dos anjos e demônios Dêmonos, pai e mãe Nós somos Nephilim Os únicos que podem slayar o Dêmon King E isso é DMC da Filme Cry Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Tá, espera O Dante não tinha dito antes que... O Virgil matou o demônio Ou... Pseudo-demônio que puxou o Dante pro limbo O Dante não deveria ter ficado no mundo real? A Disney O Agiota é a pessoa mais poderosa do mundo E como você pode ficar oculto? Andando publicamente na rua Sem ao menos usar o capuz do seu casaco Se tem uma coisa que eu odeio de verdade nesse jogo São esses inimigos que só tomam dano de um tipo de arma Isso limita muito o combate Nunca vi uma filha que usa um spray can antes Eu não sou especialista em artes Wiccans E nem recebi minha carta de Hogwarts ainda Mas é possível fazer isso? Dante seria um ótimo bully de escola Como ela chegou lá em cima? Será que ela pediu um escado ao zelador da igreja? É verdade Inclusive é assim que políticos são eleitos Dante participou dos protestos no Brasil E ninguém Absolutamente ninguém Alerta as seguranças da área Que duas pessoas completamente estranhas Entraram numa área restrita Foi o que ela disse Espera, o que? Obesidade Estupidez Drink for reality Ou Coca-Cola Dá no mesmo Mais um inimigo limitado a só um tipo de arma Foi o que disseram todos os fãs de Devil May Cry ao jogarem esse jogo Interrompemos DMC Devil May Cry para trazer a vocês Assassin's Creed Isso não te faz imortal Só te faz muito velha Sem exibição desnecessária Putz Photoshop, Photoshop e Photoshop Agora que você sabe que o Dante está caçando e matando os demônios cruciais Para o seu plano de dominação global Você vai proteger o Bob Barbas Certo? Certo? Claro que você não vai Devil May Cry e sua mania de ter um arma para sentar a porrada nos demônios Literalmente Então a Raptor News é inspirada no FBI Por que o nome de um demônio, uma criatura ancestral, é Bob Barbas? Bob Barbas não deveria ser o nome do corpo humano que ele possuiu? Ordem Sagrada de Demônios Isso funcionou Espera, ele ainda consegue piscar mesmo com essa coisa estando longe da cabeça dele O que você é? O que você é? Finneas Escolar Inventor Profeta Demônio Isso é assim Você e eu veem coisas diferente Olha aqui, eu me considero uma pessoa bastante mente aberta, mas isso não me permite manipular a realidade Quer saber o que é realmente triste? Essa estátua gigante que eu assumo que seja o lado demoníaco do Dante não é uma boss fight Isso foi um grande desperdício Dante, você está aqui porque eu não consegui proteger você Não, ele está aqui porque você foi capaz de proteger ele Se você não tivesse conseguido, ele provavelmente estaria morto Eu sei que o Devil Trigger desse jogo foi diferente por N motivos e blá blá blá, mas por quê? Por que a Ninja Theory achou que seria muito bom jogar todos os demônios para cima ao usar o Devil Trigger? Principalmente eu só quero matar o rei demoníaco chamado Mundus E se você matar o Mundus, quem iria levar seu lugar? Presságio? 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 Isso é o que eu vejo Lilith, sua madrinha, carrega seu filho, seu heredinho Você quer止urar Mundus? Esse é um jeito bom de fazer um personagem que já fez mais do que o suficiente na história sair dela com a chave de ouro. Senhoras e senhores, a melhor boss fight desse jogo. Que? Como é que isso é o menos possível? Eu não sei o que é mais estranho, o fato de ninguém ter estranhado o Dante surgindo do nada dentro da torre, ou o fato do Bob Barba ser dropado uma arma angelical que são as shurikens do Naruto. Senhoras e senhores, o melhor inimigo desse jogo. Por que o Virgil está no limbo? Quer dizer, o mundo não sabe que ele é um Nephilim, não tem motivo nenhum pro mundo se arrastar do Virgil, especificamente o Virgil pro limbo. Eu não sei quem você é, ou por que você foi tão estúpida para me atacar. Mas eu sei que você significa algo a essa garota, então eu acho que essa garota significa algo a você. Eu também sei que você está colaborando com o Nephilim. Eu quero o Nephilim. Cara, mesmo se o Virgil se importasse o suficiente com a Cat, o que faz você pensar que ele sacrificaria a vida do Nephilim, da arma mais poderosa que ele tem contra você, para uma humana? Você não pode pensar que eu seria que eu seria a vida para ela. Não, eu não estou dizendo... Aparte do que você é meu irmão, você é o key para o destrói... Eu não estou dizendo que você é meu irmão para ela. Eu estou dizendo que nós oferecemos outro trade. Cat por Mundus e mistress Lilith. Por que Mundus quer uma de uma de suas whores? Porque ela carrega sua filha. Substâncias demoníacas é um sinônimo para drogas. Essa cena ficaria muito mais engraçada se o Dante tivesse escrito o nome dele na lista. Tá, deixa eu ver se eu entendi. O Mundus consegue sentir que o Dante está no limbo, mas o Mundus não consegue sentir que o Dante está no limbo próximo do filho dele. Por que ela ainda está viva? Ela é só uma humana comum. Não tem motivo nenhum para ela aguentar passar por isso. Mundus possui a visão além do alcance. Essa foi exatamente a minha reação. Mundus não sabe que Virgil é Nephilim. Nós podemos usar isso para nossa vantagem. Há uma porta de trás dentro da torre, localizada aqui. Então. A Cat ficou na torre por no máximo, no máximo, um mês. E foi o suficiente para ela decorar a torre inteira, arquitetar um plano e não esquecer absolutamente nada. Enquanto ela era constantemente torturada pelo Mundus. Mas o pedaço de merda é o protagonista. E espera, eles estão se ouvindo. Isso não faz sentido nenhum. Nós fazemos bastante equipe. Eu sou mais forte. Eu sou mais forte. Eu sou mais inteligente. Eu sou mais inteligente. Eu tenho um cabelo maior. Eu tenho um cabelo maior. Eu não falo sobre a minha liberdade. Eu falo sobre a humanidade. Eu falo sobre a humanidade. E o que a humanidade faria com a liberdade? Eu falo sobre a humanidade. Vilão deixando o protagonista sem nenhum tipo de contra-argumentação. Interrompemos DMC Devil May Cry para trazer a vocês uma cena de um filme de terror genérico. Não. Só. Só não. Eu sou Mundus. Você é um cabelo. Não. Virgil! Não! Não! E outra cena de um filme de terror genérico. Twitter. Nós vamos respeitar nossos subjetos, não enslairá-los. Subjetos? Cat era útil, mas... Useful? Cat é uma máquina de fazer eco. Se você não consegue ver o caos que os humanos causarão. Se você não quer a responsabilidade de proteger-los. E se estivesse em um lado. Eu vou governar. Eu não te ajudava a destruir o Mundus para que você pudesse levar seu lugar. Bom, o Finnais tinha te avisado sobre isso. Ele só não citou o Virgil porque ele não podia entregar o plot twist do jogo. Mas ainda assim. Enquanto está usando o Devil Trigger, o Dante não hesita um único instante em matar o próprio irmão. Caraca, Cat. Ele te usou por anos, manipulou você, a Ordem, o Dante e sabe-se lá quantas pessoas para tentar assumir o lugar do Mundus. Ele é claramente uma ameaça a todos os humanos, a você e ao Dante. E você ainda está tentando proteger ele. Dante agora tem cabelo branco permanentemente. Por quê? Porque sim. Dante me... Não, foi você que traiu o Dante. Não há nada mais para mim aqui. Virgil está morto. Já podem subir os créditos. Meu filho. Você... Você está morto. Espera, ele está realmente morto? Você está morto aqui. Justo como eu. Mas você pode escapar. Você ainda tem uma chance. Então, Virgil pode desafiar a morte. Por que exatamente? Olhe para você. Quem é você? Você perdeu. Não foi isso que ele perguntou. Você está bem? Eu estou bem. Mas você está morto. Parece que todo mundo nessa DLC quer transformar o Virgil num pesco ou tapa sem sentimentos. Sem boss fight? Sério? Eu a matou. E você está mais forte agora. Por quê exatamente? Escuta aqui seu emo. Enquanto ele viver ele vai continuar sendo seu irmão. Independente de você odiá-lo ou não. Por que você jogou ele longe ao invés de matar ele logo? De novo sem uma boss fight. Que desperdício. Cena de filme de terror genérico. Pela terceira vez. Isso não é uma coisa que o Virgil faria. Virgil deveria amar a mãe dele acima de tudo. E não quebrar o coração dela. Sério? Só agora que você percebeu que a sua sombra trevosa está com seu colar. A Ninja Theory gostou tanto da boss fight contra o Virgil do jogo básico. Que colocaram outra boss fight contra o Virgil. Virgil acabou de se livrar da pessoa que causa todos os seus problemas. Virgil se tornou uma bomba nuclear. Então o Virgil morreu. Teve ajuda para escapar do mundo dos mortos. Voltou mais forte do pós vida. E agora vai em busca da vingança contra aquele que o matou. Eu acho que eu estou jogando God of War 2 e não DMC Devil May Cry. O Virgil nesse jogo se parece com o Ken Humano. O Sparda em nenhum momento é citado ou referenciado como um lendário cavaleiro negro. O que implica que ele seja somente um demônio comum. O Dante não fala jackpot nesse jogo. Virgil passou de um cara que procura o poder supremo para um cara que luta contra uma empresa de refrigerante. O Virgil morreu e acordou overpower. O jogo tem poucos chefes e quase todos eles funcionam na base da regra de 3. Dante e Virgil são híbridos de anjos e demônios, mas a transformação deles ainda se chama Devil Trigger. Dante fala igual a um pré-adolescente de 13 a 14 anos. Dante se parece com Justin Bieber. Diz-me tudo. Algumas coisas sempre foram, sempre foram ángeles, sempre foram demônios, e sempre foram na guerra. Legenda Adriana Zanotto